Olha só o sortudo aí! Ganhou o sorteio, é isso? Ganhei, é. Pneu. É? Você teve que responder alguma coisa ou não? Não, sorteio mesmo. Só sorteio? Só. Se você fosse responder alguma coisa, me conta o seguinte, já que você ganhou o pneu, como é que você faz para saber se o pneu já está na vida útil dele, esgotou a vida útil dele? Ah, quando o pneu está careca, o final assim é tipo um jacarecão. Mas tem algum lugar que você possa olhar e falar assim, daqui pra frente o pneu está ruim? Ah, não tem não. Só olhando mesmo o pneu para ver se o pneu está careca. Perfeito. Deixa eu dar uma dica aqui para você, ó. Existem marcadores dentro do pneu, no corpo do pneu, que você pode olhar. Aqui nesse plano? Não, quer ver? Você vai ter aqui no pneu um marcador. E depois daquele ponto o pneu não está bom. Vamos ver onde é que está o marcador desse pneu aqui que você ganhou. Olha, está vendo o marcador lá no fundo? Estou vendo. Está vendo uma marquinha? Esses marcadores aqui, ó. Isso aí, deixa eu ver. Vamos lá. Esse marcador, esse altinho aqui, é antes de você tocar na lona dele. Então, sempre que você olhar o pneu, comprar um pneu, chegou aqui e acabou. Todos os pneus têm marcador, tá bom? Tá bom então, obrigado. Como é que é o teu nome e sobrenome? Rafael Alves. Valeu, Rafael. Boa sorte, viu? Beleza. Até mais, parabéns. Você encontrou, velho? Tchau. 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 Tchau.